Rio de Janeiro, as fortes chuvas por lá voltaram a causar problemas para a população. Acompanhe com Rodrigo Viga. Duas pessoas ficaram feridas por conta do temporal e da chuva de granizo da última segunda-feira aqui no Rio de Janeiro. Uma mulher está internada inclusive em estado grávida, pode ser atingida por galhos de árvore. Aline Martins Cunha, de 38 anos de idade, é ambulante. Trabalhava em frente ao Hospital Federal dos Servidores, no bairro da Saúde. Vendia bolo, cafezinho e balas. Estava desmontando a barraca. Quando parte de uma árvore, galhos desabaram em cima dela, atingindo a cabeça de Aline. Ela foi socorrida e levada para o próprio Hospital dos Servidores. Está internada no CTI da unidade. Segundo parentes, Aline está em coma induzido. Ela teve fratura na oitava vértebra, na base do crânio, nas costelas, perfuração de pulmão. Está sem movimentos em algumas partes do corpo, principalmente do tórax para baixo. O quadro dela inspira cuidados. A outra pessoa que se acidentou na chuva, seguida de chuva de granizo, na última segunda-feira aqui no Rio de Janeiro, foi um homem que passava de bicicleta pela ciclovia Tim Maia, que liga os bairros do Leblon a São Conrado. Ele caiu numa área de pedras, foi socorrido por guardas municipais e pessoas que passavam pelo local, mas aparentemente passa bem. Do Rio, Rodrigo Viga.